No mundo moderno em que a gente vive, estamos cada vez mais tendo a consciência que existe uma conexão entre o corpo e a mente. A medicina tem reconhecido essa importância dos fatores emocionais e psicológicos que refletem na saúde física, mas existe também um aspecto adicional que merece atenção, que é o lado espiritual. Muitas pessoas acreditam que algumas enfermidades podem ter raízes espirituais e influenciar a nossa saúde de uma maneira mais profunda e muitas vezes inexplicáveis. Então, a religião há muito tempo vem sugerindo isso, que o estado espiritual de uma pessoa pode impactar diretamente na sua saúde física e mental. Então, muitas vezes as pessoas têm doenças que não respondem a tratamentos médicos convencionais. A pessoa vai ao médico e simplesmente não encontram a causa das doenças. E elas parecem surgir sem uma causa clara. E em algumas crenças podem ser atribuídas a questões espirituais. Isso pode incluir influências negativas, energias desequilibradas, como dizem algumas religiões, ou mesmo ataques espirituais. E aí, agora entrando mais na questão do cristianismo, mais especificamente dentro da tradição católica, existe uma compreensão profunda desse impacto que o espiritual pode ter na saúde. E o próprio Jesus Cristo, na sua época, curava os enfermos, expulsava os demônios, mostrando que muitas vezes a cura física e a espiritual estão ligadas, estão interligadas. A prática do exorcismo, das orações de curas, continua até hoje. Muitos padres e ministros dedicam-se a ajudar aquelas pessoas que sofrem com doenças que acreditam-se ser de cunho espiritual. Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu queria que vocês dessem uma olhadinha num trecho especial onde o padre Duarte Souza Lara, que é um reconhecido exorcista, fala sobre a experiência dele com as enfermidades de raiz espiritual. Vamos ouvir agora o que ele tem para dizer sobre esse assunto, como identificar e como tratar essas doenças. Uma enfermidade, seja ela física, psicológica, ela pode ter uma raiz espiritual? E como discernir se sim ou não? Sim, pode. Então, eu vou já dar quatro causas distintas. Uma enfermidade pode ter uma causa natural. Dentro da causa natural, podemos ter uma bactéria, um vírus, um câncer, uma explicação muito, digamos, evidente do ponto de vista clínico. Às vezes, tem também pessoas, e eu recebo algumas nos exorcismos, que têm, digamos assim, traumas psicológicos que se manifestam fisicamente. E por isso, nos acampamentos de cura e libertação, nós rezamos muitas vezes por cura interior. E é muito importante, e tem muitos casos que, depois da cura interior, do perdão, ou da vitória sobre aquele trauma, sobre aquele medo, vem também uma cura física. Isso é verdade, acontece. Estamos sempre no plano natural, ou seja, tem uma causa natural. Tem, às vezes, doenças que o demônio pode causar. No evangelho, temos dois exemplos. Temos um, aquela mulher encurvada, que não se conseguia levantar. Jesus liberta ela e diz expressamente a essa mulher que o demônio ligou há 18 anos, e cura ela no sábado, se não me engano. Então, naquele caso, é muito claro, porque Jesus diz expressamente. Ela não estava possessa propriamente, não tinha manifestações, mas aquela doença tinha uma causa diabólica. E Jesus, no fundo, expulsando o demônio, curou. Tem também doença que tem causa moral, e nesse sentido é espiritual. Ou seja, tem casos em que um pecado meu causa uma doença. Pode ser imediatamente, pode ser mais à frente. E aí tem o exemplo, lá no evangelho de São João, daquele paralítico da piscina probática, que queria entrar na água, mas não tinha ninguém. Jesus cura ele, e depois encontra ele, mais tarde, e diz expressamente. Vai, não tornes a pecar, para que não te suceda nada de pior. Ou seja, Jesus, naquele caso, disse que a sua paralisia estava ligada com o seu pecado. E, portanto, às vezes, um ato sincero de contrição, uma boa confissão, pode também causar uma cura física, ou uma cura de uma doença. Então, como a gente viu pelo trecho do padre Duarte, As enfermidades espirituais, elas merecem uma certa atenção, né? E destacar também a importância de buscar ajuda, né? Especialmente quando se enfrenta uma doença inexplicável, ou que é persistente, não se encontra a cura, né? Nos métodos convencionais. E aí, buscar o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito é muito importante para que se tenha uma saúde plena. Muitas vezes, né? A cura completa só vem quando se aborda essas três dimensões, né? De corpo, espírito e mente, né? Para que a saúde seja plena e de maneira integrada. E se você assistiu este vídeo até aqui, eu espero de coração que essa mensagem tenha trazido uma nova perspectiva sobre a relação entre a saúde e a espiritualidade. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos sobre saúde, espiritualidade e bem-estar. Até a próxima!